A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. A Lenda de Ruff Gunner, volume 3, O Melhor Amigo do Homem. Narrado por Spencer Thoth 18. Corrin O que ninguém falava sobre a morte era o quanto ela se torna banal. Ruff ficou horas em desespero, jogado no chão, sujo de sangue, ao lado do cadáver. E naquelas horas, tudo o que ele podia fazer era não gritar. Não tinha força para mais nada. Mas essa foi a parte fácil. Porque em um determinado momento, Ruff percebeu que a vida continuaria. Isso o encheu de um medo terrível. Enquanto ele ficasse ali, deitado, imerso na culpa e no horror, a morte não era real. Não do jeito bruto e inclemente que seria mais tarde. Havia um certo conforto em simplesmente estar no abraço da tragédia, ficar isento de todas as responsabilidades e de qualquer pensamento racional. Havia um prazer mórbido em permanecer no momento escuro. De uma forma estranha, ele estava muito perto do amigo. O problema era que isso não duraria para sempre. Chegou o ponto em que Ruff viu a si mesmo naquela situação e pensou em como lavaria o sangue dos cabelos. Ele precisaria levantar. Precisaria sair da sala do trono e falar com alguém. Ver se todos já tinham saído do transe em que estavam antes. Saber se alguém tinha morrido por causa de sua fúria. Ele precisaria ordenar que alguém recolhesse o cadáver e limpasse tudo. A morte não era transcendente. Não era um momento de tristeza nobre que o impulsionaria a uma vingança ou um ato heróico. A morte era a coisa mais banal e deprimente que existia. Não impulsionava. Apenas forçava uma série de tarefas e decisões pesadas e tirava sua vontade de viver. Ruff ficou de pé. Andou até a porta. No meio do caminho, parou e olhou para trás. Achou que deveria dar uma última olhada no corpo, antes que servos entrassem e mexessem nele. Era o último momento de intimidade com a tragédia. Ele notou que deixava pegadas vermelhas e grudentas no chão. Teve de limpar o sangue de seu amigo das botas, esfregando-as num tapete. Abriu a porta. Andou pelos corredores em busca de alguém. A morte não era um instante único de quebra. Era mais um momento no contínuo da vida. Antes, ele tinha visto seu companheiro desde a infância ser brutalizado por seu antigo amor. Agora, ele precisava achar um servo, descobrir os danos que ele mesmo fizera ao castelo. E tudo se encaixava. Tudo era um único fluxo. Ruff tinha testemunhado aquela morte. Mas agora, precisava urinar. O mais terrível não era a tragédia. Era viver com a nova realidade. Ouviu o som de alguém correndo. Logo, encontrou dois guardas vindo na direção oposta. Eles perguntaram o que tinha havido. Ruff disse que fora um ataque. O castelo inteiro tinha ficado sob transe e houveram uma luta na sala do trono. Ele avisou que havia um cadáver lá dentro. E era o cadáver do maior general que Gunnor já tivera. Os guardas perguntaram se era mesmo o homem do qual eles só tinham ouvido falar pelos veteranos. Ruff confirmou. Foi a primeira vez que ele falou aquilo em voz alta. Admitindo a realidade da morte. Para dois capas vermelhas que ele nunca vira antes. Ele sentiu um gosto amargo subir pela garganta. Explicar o que havia acontecido deixava mais real. Ele era agora a pessoa com quem aquela tragédia ocorrera. Ele seria para sempre o homem que testemunhara a morte do melhor amigo depois de mais de uma década de separação. Nada mudaria isso. E ele precisaria falar aquelas palavras de novo e de novo para quem perguntasse. Contar aquela história viraria parte de sua vida. Ruff encontrou mais pessoas despertas do transe. Alguns servos que ele direcionou para que montassem uma equipe. Era preciso também avaliar o quanto era seguro ficar no castelo. Ruff mandou que chamassem engenheiros. Elfos, ágeis e esquivos foram mandados para as torres e masmorras que poderiam ter sofrido mais danos para averiguar se precisavam ser evacuadas. Enfim, surgiu o castelão. Ruff lhe deu instruções, especialmente em relação à cena na sala do trono. O homem foi o primeiro a lhe dar os pêsames. Ruff ficou vários instantes olhando para o rosto do castelão sem saber como responder a aquelas palavras. Era uma pessoa absurda como a primeira que manifestava a pesar pela morte de seu amigo. O castelão era um súdito fiel, mas era só um súdito. Ruff não tinha nenhum de seus amigos por ali, ninguém de sua família, e recebia os pêsames de um quase estranho. Lembrou que Nicolas precisava ser avisado. Era preciso avisar as pessoas da morte. Ele pensou em quem merecia uma carta escrita por ele próprio e quem receberia apenas uma missiva feita pelos escribas. Era preciso elaborar uma lista de quem devia ser avisado daquela morte. Também era preciso achar as palavras. Ele não podia apenas dizer para Nicolas que o garoto que ele vira crescer voltara, apenas para ser torturado e assassinado. Precisava encontrar uma maneira sensível de falar aquilo. Foi para uma biblioteca. Havia muitos livros no chão. Começou a recolhê-los, um a um, colocando-os nas prateleiras. Um servo interrompeu-o, pediu desculpas pela negligência e disse que assumiria a arrumação. Ruff obedeceu. Obedeceu. Devagar, foi até uma mesa. Pegou pergaminho, pena e tinta. Começou a escrever a carta para Nicolas. Mas não achava as palavras. O problema não era pensar no jeito certo de falar aquilo. Palavras simples apenas não lhe ocorriam. Notou que tinha manchado o pergaminho de sangue. Não era boa ideia escrever assim. Ele precisava se limpar. Pegou a pena e a tinta e guardou-as no lugar certo. Ficou com o pergaminho começado na mão, sem saber o que fazer com ele. Não conseguia decidir se devia continuar mais tarde ali mesmo ou jogar fora. Também não sabia onde devia jogá-lo. Decidiu ir ver Lúrios Mínimos. Lúrios Mínimos era uma pessoa próxima. Ele precisava ser avisado da morte. Bateu na porta do quarto do velho espadachim. Ouviu a resposta com uma voz de esforço, dizendo para que entrasse. Ruff entrou. E viu que Lúrios estava meio soterrado por baixo de uma prateleira e alguns escombros. Ele tinha estado na cama durante o terremoto. Desde a missão fracassada em Samelen, Lúrios estava sempre de cama. Ruff então foi até ele. Começou a retirar os destroços. Colocou-os de lado. Então empurrou a prateleira. O velho estava com ainda mais dores do que antes e devia ter quebrado uns ossos. Mas iria viver. Lúrios começou a descrever o que acontecera e Ruff ouviu com atenção. Lúrios Mínimos tinha envelhecido muito desde que ficara entrevado. Sua voz e seu rosto não tinham mais o vigor desafiante que possuíam até o ferimento. Após falar durante vários minutos, Lúrios perguntou o que acontecera. Ruff falou do terremoto, de que tinha sido culpa sua. Era estranho. Mas não encontrava uma boa brecha para falar da morte. Era o único assunto importante. Mas ele não sabia como começar. O velho pediu então que ele chamasse clérigos para ajudá-lo. Ruff fez que sim. Mas pediu que Lúrios ouvisse mais um pouco. Então, disse que tinha algo para contar. E falou que seu amigo tinha voltado e estava morto. Lúrios começou a chorar no mesmo instante. Ruff confortou-o, dizendo que tudo ficaria bem. Ele não se sentia assim. Não achava que nada ficaria bem. Mas precisava confortar alguém que estava chorando por causa de uma morte. Mesmo que a relação do próprio Ruff com o morto fosse muito mais próxima. E a maneira como ele vira tudo a tornasse muito mais dolorida. Era mais um aspecto da realidade da morte. As pessoas precisavam ser consoladas. Independente de como ele se sentisse. Houve um momento em que não havia mais nada a falar. O que também era absurdo. O assunto era tão enorme. Mudava tanta coisa. Que era incompreensível que acabasse. Ruff notou que já repetiram os detalhes da história duas vezes. E decidiu que devia chamar os clérigos que Lúrios pedia. Ele saiu de novo pelos corredores. Achou um servo que recebeu a tarefa de chamar clérigos. Mas então, Ruff não tinha nada a fazer. E ficou perambulando. Não sabia para onde ir. Imaginou quando a sala do trono estaria limpa. Porque então ele teria um lugar onde sentar. Podia ir para seu quarto. Decidiu que era a melhor ideia. Sentou na cama e sujou os lençóis de sangue. Olhou em volta e viu que tinha manchado as paredes e uma mesa também. Aquele sangue todo era inconveniente. Mandou chamar servos para que lhe preparassem um banho. Quando trouxeram a tina d'água, ele pensou que lavando-se iria se livrar do resquício do amigo em seu corpo. Aquele sangue seria lavado e a água suja seria jogada fora. O sangue estivera dentro do corpo de seu companheiro ainda ontem. Não fazia sentido que agora fosse parar na água quente de uma tina. Um servo pediu licença e entrou no quarto. Perguntou se Ruff precisava de ajuda para tirar a armadura. Ele aceitou. A armadura agora estava deformada e repleta de espinhos. Tirá-la exigia mais esforço. Outro servo se juntou à tarefa. Eles, enfim, livraram o rei daquele metal. Perguntaram se ele queria que ela fosse limpa. Ruff disse que sim, mas que queria saber o que aconteceria com a água suja. Onde ela seria jogada? Os servos não entenderam, mas obedeceram. Ruff ficou olhando a tina, imaginando onde estava o cadáver. Talvez já o houvessem tirado da sala do trono. Talvez ainda estivesse lá. Talvez estivesse em um porão ou quarto. Ele não sabia como proceder naquela situação. Será que o castelão sabia? Imaginou também se o cadáver estava enrolado num tecido e como eles haviam arranjado a cabeça. Como haviam lidado com as partes destruídas de sua carne. Alguém sabia qual era o protocolo naquele caso? Tocou na água da tina e já estava fria. Não quis pedir outra para os servos. Lembrou que havia alguém que conheceria tudo sobre os protocolos da morte. E esse alguém era seu alto coveiro, Fester de Salúria. O problema era que Fester estava em Cotar. Não sabia se era possível esperar o bastante para que o alto coveiro chegasse. Saiu do quarto. Foi procurar o castelão. Encontrou-o na porta da sala do trono. O castelão pediu que sua majestade não entrasse. Eles estavam lidando com a situação. Ruff não precisava ser poupado de ver o cadáver. Ele já tinha visto. Virou o momento da morte também. Mas, agora que aquilo fazia parte de quem ele era, o rei tinha se tornado alguém frágil aos olhos dos outros. O castelão se recusava a usar as palavras certas, falar em cadáver, morte e sangue. Falava na situação, no ocorrido, como se os eufemismos fossem tornar aquilo menos real. O rei não entendia, mas disse para o castelão que o alto coveiro precisava ser chamado. Teve a ideia de pedir para que os clérigos na catedral rezassem por um milagre, para que a mensagem chegasse a Fester de Salúria pelos ventos soprados pelos deuses. Isso pelo menos economizaria o tempo de um mensageiro chegar a Cotar. Ruff ficou satisfeito com a ideia e deu um sorriso largo. O castelão olhou para ele consternado, mas ele não precisava se preocupar. A morte fora várias horas atrás. Ruff já estava sorrindo de novo. Ele andou pelo castelo. Alguém perguntou se estava com fome. Ruff notou que o sol já estava alto. Analisou o estômago e chegou à conclusão de que sim, estava com fome. Perguntaram o que ele queria comer. Ruff não sabia. Seria a primeira refeição desde que seu amigo fora morto em sua frente. Ele tentou pensar nas comidas que conhecia, mas não lembrou de nenhuma. Não conseguia pensar no que comera no dia anterior, por exemplo, ou em como era um dia normal no castelo. Conseguia pensar nos banquetes, mas não era hora de pedir um banquete. Admitiu que não sabia. O servo notou que o rei precisava de ajuda. Então, colocou sua majestade sentado a uma das mesas de refeição, num dos salões íntimos. Ruff ficou lá, sentado como uma criança, esperando a comida ser trazida. Trouxeram. E mesmo enquanto estava comendo, ele não conseguia registrar bem o que era. Mastigou, engoliu e, mais uma vez, não sabia o que fazer. Então, o castelão veio lhe perguntar do funeral. Outra realidade desconhecida da morte eram os detalhes absurdos. O homem queria saber quando e onde seria o funeral. Quem presidiria a cerimônia? Quem seria convidado? Se seria um assunto de estado ou particular? Se o morto seria tratado como nobre ou plebeu? Se o nome do general seria anunciado? Se deveria haver um mausoléu ou uma tumba simples? Que tipo de lápide? Que tipo de letra escrita na lápide? Que tipo de caixão? Quais as decorações na tampa? Há menos de 12 horas, Ruff estava vendo seu melhor amigo ser assassinado pela mulher que um dia ele amara. Era a coisa mais extrema que já acontecera em sua vida. Agora, tinha que decidir se na tampa do caixão haveria uma decoração em forma de espada ou em forma do brasão do reino. Era o detalhe mais insignificante que ele conseguia imaginar. Mas, tudo isso precisava ser feito. A morte impunha uma série de tarefas. Se ninguém tomasse conta daquilo, o cadáver simplesmente ficaria parado, apodrecendo. Ruff teve a ideia de mandar fazer uma decoração dupla, com o brasão da cabeça de cachorro e também da cabeça de cabra. Isso parecia apropriado. Não fazia sentido, pois o homenageado não estava mais ali para saber a honra que lhe prestavam. Mas isso não mudava o fato de que era preciso decidir por uma homenagem. A burocracia da morte era um teatro entre os vivos. Ruff perguntou ao castelão se já haviam limpado a sala do trono. O homem disse que sim. E o rei quis saber o que tinha acontecido com a água. O castelão não sabia. Ruff pediu que ele mandasse os servos prepararem outro banho. O rei ficou esperando, sentado à mesa. E então veio um duque para expressar seu pesar pelo ocorrido. A situação era lamentável. Tudo um grande infortúnio. Ruff sabia que, quando havia uma ameaça externa ou um problema no tesouro, aquele homem usava expressões como maldição dos deuses, merda em que vamos nos afogar, e esbravejava com fúria. Mas, frente à morte, tinha se tornado o maior adepto das meias palavras. Por alguma razão, era mais delicado entre os vivos usar termos como que lastimável, como se a morte do melhor amigo de Ruff fosse uma inconveniência, e não a pior coisa que já lhe acontecera. O duque lhe deu os pêsames, e Ruff disse obrigado. Era a resposta certa. Ele fez questão de lembrar disso. Logo depois do duque, surgiu um barão visitante que tinha ficado sabendo da infeliz situação, e vinha expressar seus sentimentos. Sentimentos não queriam dizer nada, Ruff pensou. Sentimentos podiam ser alegria, raiva, desprezo. Dizer meus sentimentos era um eufemismo maior ainda, para os vivos que não conseguiam encarar a morte o suficiente para sequer falar em tristeza. Mas ele aceitou os sentimentos do barão, a respeito do evento desagradável. Os nobres eram muito bons na boataria, e a notícia da morte se espalhou rápido. Uma fila de aristocratas se pôs na frente do rei, e logo havia um guarda e um servo para manejar o fluxo de gente. A morte era cansativa. Exigia que ele falasse com pessoas com quem normalmente não teria assunto nenhum, até que ficasse exausto. Ele não dormira, e sua resiliência frente ao tédio da morte era vista como algo louvável. A morte era repetitiva. Ruff perdeu a conta de quantas vezes ouviu meus pêsames e meus sentimentos. Também ficou impressionado com a criatividade dos eufemismos, culminando num nobre que chamou a tortura e o assassinato do amigo com quem ele se criara de O Incidente. Alguém perguntou se ele já estava com fome de novo, e Ruff constatou que sim. Trouxeram-lhe um almoço, e ele comeu enquanto recebia os nobres. Havia nobres demais no reino, e eles não paravam de dizer meus pêsames e meus sentimentos. Por fim, o arcebispo de Ganor veio perguntar se o rei precisava de conforto espiritual. Ruff perguntou se a mensagem para o alto coveiro fora enviada, e o arcebispo disse que sim. Ele então pensou que talvez fosse boa ideia enviar uma mensagem mágica também para Nicolas, mas não queria que o monge ouvisse da desgraça por ninguém, que não fosse ele mesmo. Notou que o pergaminho com a carta começada ainda estava a seu lado, embora muito amassado. Pediu pena e tinta para um servo, e continuou. O arcebispo fez menção de sair discretamente, mas Ruff mandou que ficasse. Ele precisava de ajuda para lembrar das palavras. Deteve-se no meio da carta para perguntar ao religioso quanto tempo podia se passar antes que um cadáver fosse enterrado. O arcebispo pareceu chocado com a pergunta, mas era uma preocupação real sobre a morte. Era preciso pensar no aspecto logístico, no cheiro do corpo, na possibilidade de os convidados verem o morto, nas roupas que ele usaria dentro do caixão, na maneira como seus cabelos e sua barba seriam cortados. A morte não se preocupava com a tristeza dos vivos. Exigia sua atenção total. Ruff notou que estava com frio. Alguém lhe trouxe uma vela acesa para iluminar seu trabalho na carta, pois já havia anoitecido. Já se passara quase um dia, desde que vira seu antigo amor, cortar a carne de seu melhor amigo e então matá-lo. E passariam mais e mais dias, e todos eles trariam essa nova realidade. O homem que fora seu irmão não iria voltar. Eles tinham passado quase 14 anos separados, e agora não haveria reencontro. O reencontro já acontecera. Acontecera daquele jeito. E isso nunca mais mudaria. Em todos os minutos de sua vida, ele teria de conviver com a noção de que aquilo acontecera. Conseguiu finalizar a carta, mas teve de perguntar ao arcebispo como se despedir do irmão Nicolas no fim. Tinha recusado todas as sugestões do religioso para usar eufemismos. Era preciso falar tudo às claras. Então, levantou da cadeira, notando o quanto estava dolorido, e foi a seu quarto. Encontrou uma tina d'água. Fria. Chamou os servos e mandou que trouxessem uma nova. Ficou olhando-a por um tempo longo. Então, tirou as roupas e colocou um pé dentro da água. Ela ficou rosada. Colocou o outro e então sentou lá dentro. Começou a lavar o sangue de seu melhor amigo de sua pele, de seus cabelos, de sua barba. A água adquiriu um tom rosa escuro. Ele imaginou o que fazer com as roupas. Estavam arruinadas, mas tinham também o sangue dele. Ruff se ergueu, se secou, e então servos levaram a tina e as roupas embora. Ele esqueceu de pedir para que lhe dissessem o que fariam com a água. Deitou na cama. Pensou que não sabia o que tinha acontecido com o sangue de seu amigo. Fora jogado por uma fossa ou num rio, e ele não tivera controle disso. Começou a chorar. Hilde chegou na manhã seguinte. Ela não esperou que Ruff saísse do quarto ou mesmo que os servos dessem permissão. Entrou intempestivamente. Ruff ainda na cama. E o abraçou. Chorou. Ruff se pôs a confortá-la. Hilde olhou para ele e disse que não precisava de conforto. Ele precisava. Disse que ele não devia se preocupar com nada. Ela tomaria conta e manteria os abutres longe. Mas Hilde não entendia. A morte exigia muita atenção. Ele ainda não sabia onde estava o cadáver. Pensava em como seria absurdo ver o corpo depois de mais de um dia. Já estaria ficando podre. Seu melhor amigo já estaria ficando podre. O castelão bateu na porta. Hilde levantou e já ia expulsar o homem. Mas Ruff mandou que entrasse. Ele ainda estava deitado na cama. De peito nu, com uma calça, as pernas meio cobertas pelos lençóis. Ruff não sabia se tinha dormido ou não. Ele ficara pensando no corpo. A cena do assassinato já era distante, como se tivesse acontecido há dez anos. Mas a lembrança do cadáver era constante. Havia, em algum lugar dentro do castelo, o cadáver de seu melhor amigo. E a cabeça estava separada do corpo. Ruff não entendia como a cabeça podia estar separada do corpo. Uma cabeça nunca devia estar separada do corpo. Isso não fazia sentido. Mas havia um cômodo naquele lugar em que, sim, havia uma cabeça separada de um corpo. E eles pertenciam à pessoa que encontrara Ruff com o irmão Dunius e o irmão Nicholas. Quando ele era uma criança que mal sabia falar. O castelão perguntou se sua majestade estava escutando. Ruff percebeu que estiver absorto e pediu que o homem repetisse. O castelão pigarreou e disse que havia um ex-mortuário de Cotar na capital. Um homem que tinha se mudado do reino conquistado para Gunnor em busca de conhecer o reino conquistador. Ele tinha se apresentado no castelo naquela manhã ao ouvir sobre o luto do rei. Ruff mandou que o fizessem entrar. O castelão começou a perguntar se ele tinha certeza. Mas Ruff interrompeu e repetiu a ordem. Normalmente, ele não receberia plebeus em sua cama antes de lavar o rosto. Mas aquela visita parecia a coisa mais importante do mundo. O mortuário entrou no quarto depois de algum tempo. Não disse meus pêsames, mas lamentou que a morte tivesse chegado perto do rei. Era um voto de pesar melhor. Fazia mais sentido. O mortuário então explicou que se sua majestade quisesse mesmo esperar pelo alto coveiro para fazer os ritos e administrar o funeral, havia alternativas. Ele podia preparar o corpo com substâncias alquímicas para que fosse preservado até a chegada de Fester de Salúria. Isso, além de lhes comprar algum tempo, deixaria o cadáver mais apresentável para a cerimônia. O alto coveiro tinha todos os conhecimentos de um mortuário. É claro, todos os coveiros tinham. Mas na falta de Fester de Salúria, aquele mortuário comum poderia servir. Ruff quis saber como exatamente era o processo. Hilde, mais uma vez, tentou impedir que ele falasse. Mas o rei estava interessado. O mortuário então explicou que os órgãos internos do corpo seriam retirados e substituídos por serragem e tecidos tratados alquimicamente. Uma estrutura de espetos de metal seria inserida por dentro do corpo para garantir maior firmeza. A pele seria banhada em preparados alquímicos. E então, começaria o processo de maquiagem. Ruff pensou em seu melhor amigo sendo enchido de serragem e tecidos. Sua língua presa na boca com uma haste metálica. Ele falou ao mortuário sobre a decapitação, sobre os braços cortados, sobre os pés esfolados. O homem garantiu que faria um trabalho de costura muito bom. Completaria com maquiagem e disfarçaria o que não pudesse ser escondido dessa forma com roupas estrategicamente posicionadas. Ruff pensou que era bom que seu amigo estivesse bem costurado. O mortuário garantiu que ele teria aparência tão boa quanto o tivera em vida. Ruff pensou em como era absurdo que eles estivessem se preocupando com deixá-lo parecido com o que era em vida. Ele não estava mais vivo. Ele tinha morrido em agonia. Havia apenas um detalhe, segundo o mortuário. Não era fácil obter as substâncias alquímicas necessárias em Gunnor. Ruff deu a ordem de que conseguissem o que o homem pedisse. Então, entrou no quarto um escriba, perguntando se deveria copiar a carta que Ruff escrevera para o irmão Nicholas num pergaminho limpo e desamassado. Ruff olhou a carta que estava nas mãos do homem. Achou melhor não, pois precisava ser ele mesmo a falar para Nicholas. Ele tinha o dever de falar para todos. Mandou que enviassem a carta. Lembrou de algo. Virou-se para Hilde e perguntou se Jorgund estava lá e se sabia da morte. Ela disse que sim, ele estava, mas não sabia de nada. Ali estava outro dever. Ruff precisava contar para Jorgund que o homem sob o qual ele servira, que o acompanhara por anos, tinha sido massacrado. Começou a procurar suas roupas. Logo vieram servos para ajudá-lo. Ele se trocou ali mesmo, parando distraído no meio do processo, os servos precisando chamar sua atenção. Hilde se virou para não olhar seu mestre nu. Ele não parecia se dar conta daquilo. Ruff foi até o pátio onde estava Jorgund. Jorgund sentou com ele e explicou a morte. O gigante não entendeu. Tinha esquecido de novo da existência do general. O rei precisou lembrá-lo, contar a história, falar de como os dois tinham encontrado Jorgund numa floresta, falar do tempo em que ele mesmo ficara preso. Por fim, Jorgund lembrou. Ficou revoltado. O ivou de raiva. Bateu com os punhos no chão. Disse que eles vingariam aquela covardia, que devorariam a carne da culpada. Ruff fez com que se acalmasse. Não era a hora para a vingança. A morte exigia muito trabalho. Ele percebeu que precisava contar para a tenissa, a memória da floresta alta. A elfa anciã registrava em suas lembranças acontecimentos importantes do mundo. Aquilo era importante. Um general de Gunnor morrera e o mundo quase acabara. Ruff procurou tenissa. Fez com que ela sentasse e narrou com detalhes os cortes que seu amigo havia sofrido, onde ele não tinha mais pele e como sua cabeça fora cortada. Ela apenas acenou com a cabeça. Perguntou se no funeral Ruff iria falar sobre o morto. Contar sobre seus feitos e sobre o papel que ele tivera na formação do reino. Foi com isso na mente que Ruff se sentou mais uma vez na biblioteca, agora para escrever o discurso fúnebre. Olhou por horas para o pergaminho em branco. Não conseguia lembrar nada da vida do amigo. Pelo menos, não algo digno de ir para um discurso. Poderiam ser anedotas de infância. Então, todos iriam rir logo antes de seu companheiro ir, dentro de uma caixa de madeira, para baixo da terra, onde ficaria até apodrecer e virar pó. Poderia ser um relato de seus heroísmos que culminavam com a derrota que Ruff não compreendia, na qual ele fora torturado e morto. De todas as coisas que ele dividira com o morto, Ruff só conseguia se fixar na morte em si. Então, escreveu no pergaminho o modo exato do sofrimento dele, quanto sangue havia jorrado, como era possível ver seus ossos. Ficou olhando fixamente para os parágrafos. Não fazia ideia se aquilo era ou não um bom discurso fúnebre. Era sobre a morte. E a morte era exatamente aquilo. Era um fim abrupto e inútil para uma jornada que rumava a outro lugar. A morte era feita de pequenos deveres. Vieram encontrá-lo na biblioteca. Já estava escuro. Puxaram-no para que comesse algo, ao que Ruff obedeceu. Ele deu o pergaminho para a riu de ler. E ela chorou de novo. Alguém disse que o alto coveiro tinha recebido a mensagem divina e já partira em viagem. Era uma boa notícia. Fester de Salúria cuidou do funeral. Mas o rei se envolveu em todos os aspectos. Quando chegou o dia, estavam lá reunidos nobres e plebeus, mas principalmente soldados. Ruff decidiu que os guerreiros deveriam ter lugar de honra ao redor da tumba para ver o caixão contendo seu general descer ao solo, onde ficaria para sempre. Os veteranos que haviam servido desde a batalha com Zamir agora eram poucos e grisalhos, mas se postaram ao lado do rei vendo a cerimônia com gravidade. Antes do enterro, houvera uma vigília sobre o corpo durante a qual pessoas vieram ver o rosto maquiado, costurado e alquimicamente tratado do cadáver. Ruff ficou acordado a madrugada inteira, sentado, sem fazer nada, apenas ouvindo comentários dos visitantes. Todos os veteranos foram ver o general. Muitos e muitos soldados também, mesmo os que nunca o haviam conhecido. Até mais ou menos meia-noite, o salão da catedral, onde estava o corpo, ficou lotado com um entra e sai de visitantes. Depois, não havia mais quase ninguém. Era preciso passar a noite em claro antes do enterro. Era a tradição da morte. Lá fora, o mundo continuava. Mas o rei agora era um escravo da morte e ela tinha prioridade. Quando amanheceu, o alto coveiro avisou que fecharia o caixão. Ruff se ergueu e foi olhar pela última vez o rosto do amigo. Ele não parecia vivo. Estava cinza e esverdeado. Magro demais e mole demais. Seus olhos não estavam fechados do jeito certo. As sobrancelhas estavam muito relaxadas. Mas ele percebeu que, embora aquele jeito não estivesse certo, mal lembrava de seu companheiro quando vivo. Aquela imagem de morte seria a que ficaria em sua memória. A morte era ciumenta, exigia dedicação exclusiva. Então, o caixão foi fechado e Ruff nunca mais o viu. Ruff teve de decidir quem carregaria o caixão. Lúrios mínimos não podia, porque estava entrevado. E Orgrund era grande demais. Então foram ele mesmo, o elfo Ediriel, Hild e três veteranos, escolhidos pelos próprios guerreiros. O caixão era surpreendentemente pesado. Eles o levaram pelas alças até uma plataforma sobre a tumba. Eles se postaram em seus lugares ensaiados. era tudo um grande circo ritualístico. Não eram as pessoas certas para carregar o caixão, mas não havia pessoas certas. Eles começaram a caminhada curta até a tumba quando foram interrompidos. Um grupo de homens e mulheres chegou, gritando, latindo, uivando. Estavam sujos e feridos. Tinham acabado de chegar de uma longa viagem. Ruff os reconheceu, pois os tinha encontrado uma vez na estrada. Também pelo estandarte que carregavam. Eram Urko, Trentor, Tarek e o que restava da companhia do cão. Ruff estremeceu, grato além de quaisquer palavras por um momento de significado em meio ao cinza da burocracia fúnebre. Mandou que todos soltassem o caixão e voltassem aos bancos onde assistiriam ao enterro. Apenas ele permaneceu ali. Então, o Urko pegou a alça do outro lado de Ruff e os gêmeos Trentor e Tarek apanharam as alças atrás. Os outros mercenários deram lugar a dois veteranos de Gunnor para que pudessem também homenagear seu comandante. E assim, o general da Companhia do Cão foi levado à sua tumba por seu melhor amigo e pelos homens que liderara. O caixão foi depositado numa plataforma sobre a tumba. Os cães e veteranos sentaram. Alguém deu ao rei o pergaminho com o discurso que ele leria. Hilde ficara horrorizada ao ler o que Ruff escrevera. O castelão tinha desmaiado. A discípula sugeriu da forma mais delicada possível que Ruff deixasse outra pessoa escrever o discurso. Ele permitiu. Se suas palavras não eram boas, melhor que fossem as de outro. Ele não poderia desapontar os convidados da morte. Ruff então leu um discurso que falava como o morto era bravo, como era sagaz e leal, como foram líder para as tropas e um amigo fiel do rei. Tudo calculado para não revelar seu papel real na formação do reino ou o motivo de sua partida. Ele pensou como aquilo era absolutamente falso. O que seu melhor amigo for em vida tinha sido apagado pela brutalidade. todos os atos que ele realizara seriam, para sempre, maculados pelo assassinato. Sempre que houvesse uma palavra ou um pensamento sobre aquele homem, seria sucedido de... E ele foi torturado e morto na sala do trono do castelo de Gunnor. Ele estava dentro de um caixão. O arcebispo fez a cerimônia. Ruff também tivera de decidir aquilo. Ele era o líder da igreja no reino, mas estava excomungado e não sabia se isso teria algum peso para encomendar a alma de seu melhor amigo. Então, foi o arcebispo. O caixão foi baixado para dentro da cova. Ruff pegou uma pá e jogou o primeiro monte de terra acertando os brasões de bronze do cão e da cabra. Os mercenários da companhia do cão foram os próximos. Os veteranos jogaram cada um uma pá de terra. E o caixão foi coberto. até que nenhum pedaço era visível. A cerimônia acabou e não havia mais seu amigo. Não havia mais o momento da tragédia. Não havia mais a burocracia da morte. Só a vida. A vida precisaria seguir. Ruff estava liberto da servidão à morte. E isso era terrível. Porque agora ele precisaria viver, trabalhar, lutar, administrar o reino, fazer estratégias, falar com pessoas. Tudo como se a vida seguisse normalmente. Mas nunca mais seguiria. Não fazia sentido. O funeral deveria durar para sempre, porque a alternativa era quase fingir que aquilo não acontecera. Mas o funeral precisava acabar. E ele precisava se preparar para o primeiro dia de sua vida de fingimento. Todos voltaram para casa. Ruff voltou ao castelo, entrou no quarto, foi atendido pelos servos. Então, fecharam a porta e o deixaram sozinho. Ele ficou de pé, parado, sem saber o que fazer. Tudo estava acabado. Ele rezou, sozinho, no meio do castelo que levava seu nome, mais isolado que nunca. Ele rezou com um fervor que nunca sentira. A estrela dourada surgiu no céu. Ele manteve os olhos nela. Estava ajoelhado, as mãos postas e rezou para o anjo. A estrela se moveu. Então, o brilho invadiu sua janela e o ofuscou. Quando ele conseguiu abrir os olhos, estava ajoelhado na frente de Bellitz. Eu vi tudo o que houve, Ruff. Não pude intervir. Os deuses me impediram. Não pude fazer nada. Mas eu vi, Ruff. Eu sinto muito. Ele falou para ela que precisava se preocupar com o legado de seu melhor amigo. Talvez fosse apropriado erigir uma estátua, desfazer o mito que eles tinham criado durante aqueles anos de que o rei fundara o reino sozinho, devolver ao general o papel importante que tivera ao liderar o exército. Ruff, isso não importa. Ela interrompeu. Puxou-o pelos ombros para cima, até que ficasse de pé. Então, o abraçou forte. Ele começou a falar do que importava, da cena da morte, do estado em que encontrar o amigo ainda vivo, de como fora decapitado e de quanto sangue tinha saído do corpo. Ruff, isso não importa. Ela o abraçou mais forte. Isso não importa. O mundo não importa agora. o modo como ele morreu não importa. O que importa era o quanto vocês dois se amavam e a tristeza que você está sentindo. Ele disse que estava ocupado, que... Fale comigo, Ruff, por favor. Diga o que você sente com a tragédia que sofreu. Ele se afastou um pouco e olhou para ela meio embasbacado. Nada, disse Ruff Ganor. Não consigo sentir nada. Tudo bem. Está tudo bem em se sentir assim. Então, ele desabou num choro convulsivo, abraçado no anjo Belitz, a cabeça enfiada em seu ombro. Eu nunca pedi desculpas a ele, Belitz. Nunca. Procurei-o em vários reinos, mas era tarde demais. Só consegui encontrá-lo aqui e já não podia fazer mais nada. Por que eu fui tão idiota? Por que deixei que tantos anos se passassem? Você não precisava pedir desculpas, Ruff. Nem ele. Vocês eram irmãos. Nem tudo precisa ser dito o tempo todo. Ele voltou quando soube que você precisava, porque sabia quanto amor havia entre os dois. Isso nunca vai melhorar. ele sempre vai ser o meu amigo que foi assassinado. E eu sempre serei quem não pôde ajudá-lo. Essa dor agora faz parte da amizade de vocês. Mas ele também sempre vai ser o garoto que o achou no túnel proibido. E você sempre será a pessoa que o inspirou a se tornar um líder. Eu não consigo pensar nisso agora. Só consigo pensar na tragédia. Não há problema, Ruff. você pode pensar no que quiser, mas você não está sozinho. Sofreu uma perda, mas não perdeu tudo. Sinto como se tivesse perdido. Não há problema em se sentir assim. A morte é a pior coisa de toda a criação. Não há problema em se sentir traído, inútil ou anestesiado. Não há problema em ter qualquer reação. você foi um bom amigo, Ruff. Ele foi um bom amigo. Vocês dois me ajudaram a entender o que é ser humano. E ele chorou. Sentiu como se desde a morte houvesse algo trancado em sua garganta que finalmente tivesse conseguido soltar. No meio de eufemismos, condolências, decisões e pedidos para que ele fizesse coisas corretas, o que Ruff precisava era de liberdade. Somente Combellitz sentiu isso. Sem julgamento, sem deveres. Combellitz sentiu-se nu, sem a carapaça de ritos e palavras vazias. Foi banhado por um desespero infinito, sem fundo e sem objetivo. E estava tudo bem. Com ela estava tudo bem. Eu não perdi tudo, ele disse de repente. Ela o olhou nos existe ainda uma pessoa com quem sou verdadeiro, uma pessoa que me conhece. Eu o conheço, Ruff. Muito bem. Só existe uma coisa que eu sinto agora, que consegue perfurar o luto. É a coisa mais forte de todas, Bellitz. Eu disse que não sentia nada, mas não era verdade. Existe algo. Sempre existiu. Ruff, eu te amo. Ela ficou muda. seus olhos azuis nos dele. Você não precisa falar nada, mas eu acabei de perder meu irmão, e talvez ele soubesse o quanto eu o amava. Mas não quero arriscar mais uma vez. O mundo pode acabar, e não quero deixar isso não dito. Eu te amo, Bellitz, e isso é a coisa mais importante em minha vida. O amor que sinto por você é tudo que faz sentido no meio do absurdo da morte. Eu te amo, e por isso não vou deixar que o mundo seja destruído. Eu também te amo. E ele a beijou no meio das lágrimas. A vida era feita de ciclos. Um fim podia parecer o fim de tudo, mas nunca era. A morte de seu melhor amigo era um fim, mas não o fim. E não porque a morte exigia uma continuidade cinza e burocrática porque outro ciclo começava. O fim do amor pela garota da aldeia não significava que ele nunca mais amaria ou que sempre trairia os amores novos. Só abria espaço para mais um ciclo. Afetado por tudo que já ocorrera, mas independente. Vivo por si só. Ruff sabia de seus erros. Bellitz talvez nunca fosse deixar de sentir a dor da traição. Mas existiam erros, mas não só erros. Existiam tragédias, mas não só tragédias. Existia a morte, mas existia também a vida. E assim, o amor de Ruff Gunnar e Bellitz iluminou as trevas da morte de Corrin. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.